É isso aí, mais um vídeo aqui agora, direto do carro, pra gente trocar uma ideia, mais um episódio aqui dessa pequena série que eu tô publicando aqui no YouTube, que eu chamei de Sem Filtro, porque como eu disse no primeiro vídeo, eu tô um pouco cansado de gravar vídeos no estúdio, com a iluminação e depois ter que editar e depois ter que fazer aquela coisa toda, e eu acho que isso tava um pouco me travando, sabe? E eu tava deixando de postar os conteúdos mais aprofundados, mais de pensamento, porque na minha cabeça eu tinha que ligar toda a parafernagem, deixa eu ligar o ar aqui, porque tá meio quente. Seguinte, no vídeo de hoje eu decidi, eu pensei em vários temas pra gente falar aqui agora, mas eu tomei a decisão de falar do seguinte, porque quais são as coisas que mais eu vejo que estão que estão sendo necessitadas aqui no canal, o que as pessoas realmente precisam? Eu tô aqui há cinco anos já falando de marketing, falando de rede social, de internet, falando de divulgação e eu vejo que não é isso que tarava as pessoas, não é isso que, sabe? Não é essa informação que impede as pessoas de alcançar o que elas querem, sabe? Tem gente que não tá nem aí pra quantidade de seguidores, tem gente que não tá nem aí pra deixar legado na vida de ninguém, e isso tá certo, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Então, agora, tem pessoas que têm esse sonho, que têm essa vontade, que querem deixar um legado, que querem, sabe, morrer e deixar alguma coisa no mundo, tipo assim, uma marca dizendo que eu estive aqui, esse sempre foi o meu sonho, sabe? Eu não queria morrer e deixar... Ah, morreu, e aí? Já era, né? Pelo menos um livro escrito, um disco gravado, alguma coisa pra, sabe, pra compensar um pouco a insignificância que a gente mesmo tem. A gente é tão pequeno e eu decidi pensar no seguinte, se eu morresse amanhã, se amanhã fosse meu último dia, qual é a mensagem que eu deixaria pra vocês? Mas, o que de mais importante eu acho que serviria pra você aí que tem essa vontade de deixar um legado no mundo, pra você que... deixa eu apoiar aqui... pra você que sonha em deixar um pouco da sua marca aqui no mundo, o que que eu deixaria de mensagem pra você? E eu tenho certeza que o que mais fez a diferença na minha vida, do pouco que eu conquistei, foi o fato de eu estar sempre, sempre aprendendo e sempre, sempre, sempre estar em movimento. Eu nunca fiquei um dia sequer sem fazer nada, eu nunca fiquei um dia sequer sem aprender alguma coisa, e isso sempre foi uma busca minha, desde quando eu era moleque. Ixi, quando eu era moleque eu estudava sobre ufologia, eu estudava sobre os ETs, eu estudava sobre o espaço, eu estudava sobre coisas científicas da antiguidade, eu era sempre curioso e isso sempre me moveu, assim, a descobrir cada vez mais do mundo, e a fazer, e a colocar em prática. E eu vejo que hoje, a minha vida é como se fosse aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário. Não sei se você já viu esse filme, mas tem o jogo de perguntas e respostas que vale um milhão de reais. E todas as perguntas que foram feitas pro menino lá, pro indianozinho lá, tudo estava na vida dele, alguma coisa na vida dele aconteceu que fez ele dar aquela resposta. E eu vejo que na minha vida é isso. Então, por exemplo, pra eu estar gravando esse vídeo aqui pra você, não foi só eu ligar a câmera e falar. Se eu estou aqui falando foi porque algum dia eu aprendi a trabalhar com vídeo, no meu primeiro emprego eu trabalhava com design gráfico, trabalhava com vídeo, eu aprendi a falar em público dando aula, meu segundo emprego foi dando aula de informática, design gráfico, essas coisas. Se hoje eu tenho mais, eu sou mais desinibido pra falar, foi porque algum dia eu entrei no teatro, e fiz algum tempo de teatro, então tudo que eu fiz, todo o movimento que eu fiz durante toda a minha vida, me trouxe até aqui hoje. E às vezes eu vejo que as pessoas, elas simplesmente não evoluem porque elas ficam muito paradas. Se você hoje, agora é terça-feira, acho que eu vou publicar esse vídeo hoje ainda, se nessa terça-feira você olhar pro seu dia e ver que você não fez nada de movimento, e ontem, e antes de ontem, eu vejo que as pessoas elas vivem muito a vida como se fossem animais, tipo, acorda, come, dorme, acorda, faz sexo, dorme, come. Cara, se você for nessa, você vai passar a sua vida inteira e não vai alcançar seus objetivos, tá? Se você não tem objetivo, beleza, continua assim, mas se você tem sonho, não faça isso. Entendeu? Se às vezes a sua carreira como músico, como cantor não tá indo bem, não tem nada a ver você explorar outros caminhos, pode ser que você se descubra em outros caminhos, o que você não pode é ficar parado, esperando alguma coisa acontecer, ficar parado, descansando, sendo que a morte vai chegar, deixa pra você descansar quando você morrer, né? Deixa pra depois. Então, se eu fosse, sei lá, embora amanhã, pra sempre, eu ia falar o seguinte pra você, se mantenha em movimento, não para, vá em movimento sempre constante, não fica parado, aprende sempre coisa nova. Pode parecer que isso que você tá aprendendo hoje não serve pra nada, mas algum dia aquela informação pode ser útil pra você, mas você só precisa estar aprendendo, aplicando. Por exemplo, eu tenho primos, primos, parentes, que são mais novos, eu tô tentando deixar o celular parado aqui, vou deixar aqui, vou tentar. Eu tenho primos mais novos que eu tenho muita vontade que eles aprendam o que eu aprendi já, o pouco que eu aprendi da vida, porém eles não buscam essas informações, eles nem sabem que essas informações existem. Então, eu acho que tem duas barreiras pra você vencer, e duas barreiras que eu venci, tá? A primeira barreira é você, quando você tá na ignorância, você não sabe como você pode melhorar a sua vida. Sua vida tá aqui, e você não sabe como pode melhorar ela. Aí tem gente que fica desconfortável nessa fase da vida, e de repente ela descobre que existem vídeos no YouTube, que existem livros, que existem palestras, que existem cursos, que podem ajudar ela a melhorar a vida dela. e ela vai, começa a maratonar esses conteúdos, a maratonar esse tipo de vídeo, a fazer mesmo uma maratona de desenvolvimento pessoal, aprendendo marketing, aprendendo tudo. Só que, se você não vencer a segunda barreira, que é a prática, que é colocar em prática, não adianta porra nenhuma. Então, não adianta nada você ler livro, não adianta nada você ver meus vídeos, ou ouvir de qualquer outra pessoa, e não colocar em prática. Agora, a barreira da prática é tão difícil quanto a primeira. Então, você vencendo essas duas barreiras é questão de tempo. Você saber o que você precisa aprender para melhorar a sua vida, e depois, fazer, porque fazer dá muito mais trabalho do que aprender. Aprender é relativamente fácil. Você só escuta o vídeo, Nossa, que legal, os seus vídeos me passam muita animação, muita confiança. Só que, se você não colocar em prática, sua vida não vai mudar. Entendeu? Por muito tempo na minha vida, eu não tinha o resultado que eu queria. Não é porque eu não sabia. Eu sabia tudo o que eu tinha que fazer, só que eu queria acordar 10 horas da manhã. Eu queria ficar o final de semana todo assistindo sério, ou então saindo. Eu queria trabalhar só de 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E aí, eu fui afundando cada vez mais em dívida, em tristeza. O pior ainda, né? Quando você sabe o que tem que fazer e vê sua vida indo por água abaixo, e você até sabe que precisava fazer mais e não faz. É muito ruim quando você vê sua vida desmoronando, sabendo o que você precisa fazer. Mas é porque eu disse, não basta saber, não basta saber, não basta saber, tem que fazer pra caralho, tem que fazer. Não adianta. Entendeu? Então, se eu fosse partir dessa para uma melhor amanhã, o que eu deixaria de mensagem para você é o seguinte, esquece esse negócio de ociosidade. Você não pode ficar ocioso. Ou você está aprendendo, ou você está praticando. Tire um tempo para você descansar, mas quando você descansar, que seja um descanso foda, que você faça uma coisa foda. Agora, se você tem sonho, você não pode ficar ocioso, você não pode ficar à toa. Então, mantenha-se em movimento, aprendendo, colocando em prática. A internet está aí para te ajudar, mas não adianta nada você aprender também e não colocar em prática. Então, duas barreiras. Saber o que você precisa fazer e fazer o que você aprendeu. É isso que você tem que fazer. Se você fizer isso aí, é questão de tempo. Mesma coisa que foi comigo. Durante o processo, você vai ficar, poxa, mas quando que vai acontecer? Está demorando, está demorando, está demorando. Mas se você não parar, vai chegar o dia que você vai acordar e vai perceber que você chegou lá. Beleza? Muito bem. Até o próximo vídeo. Se você gostou dessa mensagem aqui, digita um comentário aqui, dizendo qualquer coisa, dizendo, estou aqui, Lucas, ou então, obrigado, Lucas, só para eu saber o que você achou desse conteúdo. Beleza? Até o próximo episódio. Forte abraço. Se inscreve aí no canal. Se esse vídeo te ajudou também, clica no like. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. Fica ligado na mensagem. Tchau.